Fala Alex Santos, João Fernandes, muito bom dia para vocês, para todos os ouvintes e internautas da 98FM. Estamos começando a girar pela cidade nesta terça-feira e com informações sempre importantes para o amigo ouvinte da 98. Hoje nós estamos de volta aqui ao setor da vigilância ambiental para tratar de mais um assunto importante, que é a dengue, que são as arboviroses, as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que sempre no início do ano acaba realmente se tornando rotineiro e com esse período de chuvas nos últimos dias a preocupação dos agentes de endemias, do setor de vigilância ambiental da Secretaria Municipal de Saúde acaba se redobrando justamente pela proliferação dos focos e do mosquito Aedes aegypti. Estou aqui ao lado da Silvânia Dias, ela que é coordenadora da vigilância ambiental, que vai trazer mais detalhes sobre o trabalho, enfim, sobre o que está acontecendo. Silvânia, como é que está esse início de ano com relação a dengue, as arboviroses aqui em nossa cidade? Bom dia. Bom dia, Édipo. Bom dia, Alex, João e ouvintes da Rádio Santa Cruz. Então, Édipo, por incrível que pareça, diante situações dos anos passados, início de ano geralmente, principalmente com as chuvas, tem um aumento. Geralmente tem um aumento das notificações, casos de dengue, zika, chikungunya, mas, por incrível que pareça, esse início de ano está bem tranquilo, certo? Apesar das chuvas, até o momento estamos com poucas notificações, a gente está na semana 12 e até o momento não temos essa quantidade exorbitante como o ano passado, né? Podemos citar que como o ano passado foi bem difícil para a gente com relação às notificações, que no início do ano já foi estourado, né? Então, até o momento está tranquilo. Isso não quer dizer que o mosquito não está circulando por aí, né, Silvânia? Não, com certeza é. Então, assim, essa questão de a gente estar orientando, né? Passando para a população as dificuldades com relação ao trabalho, o próprio trabalho do agente, né? Devido a esse combate que é bem difícil e a gente está sempre precisando da ajuda da população. Então, de início, a gente frisa, né, como está sendo o trabalho do agente, é que o agente ali, ele tem dois meses, ele passa na sua residência, então ele tem dois meses no máximo para voltar, né? Retomar, fazer novamente aquela visita. Porque, assim, eu gosto de ressaltar esse detalhe, por quê? Porque alguns moradores, né, muita gente, a população nos questiona, procura a vigilância na questão de perguntar por que o agente não encontrou um foco. Não é bem assim. O agente tem, no máximo, dois meses para retomar aquela visita. Pode acontecer devido à localidade, questões de casa fechada. Então, eles podem retomar essa visita com mais de dois meses, certo? Mas, assim, digamos que nesse período, aconteceu de um morador, né, o residente encontrar um foco, pode sim nos procurar, né? Lembrando que, mesmo que, assim, antes dos dois meses, a gente precise retomar essa visita por questão de encontrar o foco, isso é bem interessante a gente frisar por quê. É, a população tem que ficar ligada, tem que ficar atenta, né, nas orientações dos agentes, né, eles passam nas residências e ali eles deixam a sua informação. Deixa o que deve ser feito, né, como prevenção, justamente para evitar que tenha esses focos, né, e possivelmente o mosquito. E daí dá importância, Silvana, que sempre se fala da parceria da população, né, da conscientização da população para evitar novos focos do Aedes aegypti, né? Sim, sim, isso é muito importante, porque, como eu falei antes, o agente, ele tem, no máximo, dois meses para retomar essa visita. Então, durante esses dois meses, a gente pede, geralmente, eu falo encarecidamente que a população nos ajude, né, ajude os agentes, ajude a gente nesse combate, por quê? Sem a população não tem como a gente ter resultado, não tem de jeito nenhum. Então, a gente pede sempre, sempre a gente pede isso, que a população tenha compromisso, tenha responsabilidade de cuidar, de cuidar da sua residência, evitando deixar a água parada, para que, quando a gente retomar, a gente esteja mais ou menos tranquilo, até porque a gente sabe que é difícil controlar a dengue, né? A gente fala dengue no geral, as arboviroses. A gente, é difícil controlar, né, o mosquito. Ele se prolifera muito rápido, em questão de qualquer recipiente que tenha água parada. Então, aquilo ali, para ele, é uma festa. Então, a gente tem que, realmente, estar atento, observar todos os dias, no quintal da nossa casa, dentro da nossa casa, esses recipientes que possam acumular água e, possivelmente, a proliferação do mosquito. Agora, Silvânia, a maioria desses focos são encontrados nas residências das pessoas ou, por exemplo, nos terrenos baldios pela cidade? É, infelizmente, em todos os lugares. A gente, hoje, está em uma situação em que a gente não pode nem dizer assim, terreno baldio, nossa residência, até porque muita gente realmente cuida. Então, assim, como o mosquito, ele é muito esperto, né? Geralmente, a gente gosta de falar, assim, que ele é muito esperto e se prolifera muito rápido em qualquer, qualquer quantidadinha de água que seja possível para ele depositar ali seus olhos. Então, ele é muito fácil, está entendendo? Então, assim, hoje a gente observa que, independente de um terreno baldio, teve uma tampinha de garrafa, pronto, ali para ele. Aí, geralmente, não tem só uma. Infelizmente, algumas pessoas encontram ali na sua rua, tem um terreno baldio. Aí você pega o seu lixo e joga ali. Às vezes, faz uma reforma em casa e joga ali. Então, no meio daquela reforma, daquele lixo que você jogou, aquela metralha, vai copo descartável, vai tanta coisa que pode acumular, né? Água. Então, nas residências também, fica difícil a gente identificar se tem mais de terrenos baldios ou se na própria residência. Até porque, assim, realmente a gente encontra muito, né? Muito. Mas, hoje, o nosso município também tem muito terreno baldio e as pessoas não respeitam e jogam lixo, sim. Então, fica meio equilibrado. Muito bem. Então, realmente, é um trabalho de conscientização constante. Como você fala, os agentes de endemias têm esse trabalho de cuidar de passar dois meses com informações, mas é uma luta que acaba sendo diária de todos nós, né? Isso. Inclusive, quando a gente fala em terrenos, nós temos os nossos agentes de endemias em campo, né? Nesse tratamento, nesse combate à dengue e outras arboviroses. E, dentro da vigilância, nós temos mais um agente que sai no trabalho de quê? Na busca ativa, justamente nesses terrenos. É tanto que os próprios agentes que fazem as visitas, né? Casa a casa, eles já deixam a informação para a população. E já vão saindo... Pronto. Cada residência que eles vão, se tem um terreno ali do lado, eles trazem a demanda para nós e a gente faz a visita e tenta solucionar aquela situação. A gente vai em busca do dono daquele terreno e o dono se prontifica em limpar o terreno, coloca uma placa, às vezes cerca. A gente tem esse feedback, entendeu? Junto com tanta população, com o trabalho dos agentes. Então, aqui, a gente tem esse momento em que vai um agente, sai na busca ativa, no município inteiro, bairro por bairro, né? Fora as demandas que a gente recebe da própria população. Denunciando, através de informação, denúncia que tem um terreno em tal localidade, que ali está acumulado muito lixo. Então, a gente entra em contato com a Secretaria de Obras. Primeiro, a gente vai ver toda a situação. Então, a gente, posteriormente, conversa com a Secretaria de Obras, a gente sempre tem um retorno imediato. E eles vão lá, recolhem esse... Quando a gente não consegue resolver, através do proprietário. É uma situação bem complicada. Então, a Secretaria de Obras vai lá, recolhe esse lixo e mantém tudo limpinho. Muito bem, Silvana. A gente quer agradecer a sua participação. Realmente, são informações muito importantes a respeito da situação das arboviroses. A princípio, tudo tranquilo. Por mais que, como existe mosquito circulando, a gente pode ter casos sendo registrados nas próximas semanas. A gente agradece, mais uma vez, as informações. Pode ser, deixe um recado final para a população que está nos acompanhando. Certo. Então, assim, só para acrescentar, a gente, como você falou, a gente está nesse período de chuvas. Então, não porque, até o momento, nós temos poucas notificações, não significa que não tem mosquito por aí. Tem, e muito. Então, assim, a gente deixa aqui o pedido, mais uma vez, para a população que fique ligado, fique sempre orientado, procure informações. Se precisar vir aqui na vigilância, a gente vai estar sempre a postos para atender a população, tirar qualquer dúvida, informações, o que for preciso. Observar bastante essas questões nesse período de chuva, porque praticamente está chovendo todos os dias. E o mosquito, ele é muito, como a gente já falou, ele é muito esperto. Então, eles se proliferam muito rápido. A gente tem que ficar esperto. Outra coisa, a questão de receber o agente, né? Receba o agente, faça questão que o agente esteja na sua casa, que o agente faça aquela visita, mostre tudo que tiver, não se preocupe que o agente é questão de tempo, não. Ele está ali justamente para isso, para atender a população, tirar todas as dúvidas, deixar você, dono da residência, né? Bem informado, para se prevenir contra essas doenças. Então, assim, agradecer mais uma vez, né? A oportunidade de poder estar passando para a população essas informações, que a gente costuma dizer que informações sobre dengue é sempre a mesma, mas não deixa de ser importante, né? Porque o mosquito, cada dia mais, ele cresce, infelizmente. Nosso trabalho também cresce. Porque os agentes estão ali, é um batalhão, num trabalho diário, são todos muito bem capacitados, são agentes responsáveis, são agentes comprometidos mesmo com esse combate. E aí, a gente precisa muito da ajuda da população. Agradecemos mais uma vez, a Silvânia Dias, informações importantes, né? Não deixar a água parada em casa, ficar de olho, né, para que se evite a proliferação do mosquito Aedes aegypti. João e Alex, segue com vocês.